Ó, deu um gatilhaço, foi pra baixo Respira, puxa o gatilho devagarinho Boa! 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 Mais rápido Top! Boa! Mais rápido os dois disparos Boa, garoto! Mais rápido Boa! Aí, tira o carregador Mostra a arma aberta Fecha Percute Coldre E o legal? Vamos ver o resultado? Olha aí, rapaz Muito bom Muito bom Pequinha Estamos desde a casa E o local de